Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nossa série 360. Hoje a gente vai falar de um tema super relevante, importante e que desperta muita curiosidade, que é a medicina de precisão. Eu tô aqui com o Rodrigo hoje e vou pedir já para ele começar conceituando e falando um pouquinho para a gente o que é medicina de precisão. Oi Nicolas, oi pessoal, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com todos vocês. Bom, falar um pouquinho de medicina de precisão. A medicina de precisão, ela é uma medicina que, diferente da medicina tradicional, ela vai olhar para cada um, para o indivíduo, de forma precisa, conhecendo a doença específica dele. Hoje a gente trata doenças como uma coisa geral, a gente tem soluções gerais para as doenças. Com as doenças mais complexas, a complexidade delas é tão grande que o tratamento muitas vezes precisa ser individualizado e a medicina de precisão significa exatamente isso. A gente tem, olhando para a medicina de precisão, a gente tem duas partes. A gente tem a parte que é uma parte da biologia e uma parte que é uma parte do ambiente. A parte do ambiente é estilo de vida. A parte da biologia significa a gente entender essas doenças complexas, ou seja, encontrar os marcadores dessas doenças complexas e curá-las e tentar trazer uma solução. E para isso, a gente precisa de tecnologia. O avanço da tecnologia tem ajudado a gente a seguir nesse caminho. Então, a gente costuma dizer que no ecossistema de medicina de precisão, a gente tem um tripé. A gente tem a ciência, a gente tem toda a comunidade de saúde e a gente tem a tecnologia. E o papel da Thermo Fisher é apoiar esse ecossistema, fornecendo essas tecnologias inovadoras e garantindo que essas tecnologias estejam aonde elas precisam estar para apoiar tanto o sistema de saúde quanto a ciência e, ultimamente, os pacientes lá na ponta. Maravilha. E, Nevitara, trazer para a Oncologia, um dos campos onde mais se avançou em precisão nos últimos anos. Fala um pouco para a gente do cenário no Brasil e, se você puder já inserir nesse contexto, o Projeto Tarsira, que é uma das maiores iniciativas que a gente tem aqui a nível nacional. Obrigado, Nicolas, pela pergunta. Realmente, a Oncologia é uma área da medicina de precisão, a gente chama de Oncologia de precisão, que está muito avançada. E ela avançou muito porque as mutações que a gente tem em câncer podem ser tratadas como doenças particulares. Então, para cada mutação que você encontra, você pode ter aí uma terapia associada, você pode ter aí um guideline associado, uma conduta clínica associada. Então, essa parte evoluiu muito. E, aqui no Brasil, isso é uma realidade, isso está acontecendo. Já tem várias instituições referenciadas que estão hoje promovendo e oferecendo medicina de precisão. E, como você comentou, o Projeto Tarsila é um exemplo bastante concreto disso. Esse projeto, ele é coordenado pelo AC Camargo Cancer Center e com alguns outros parceiros aí, outras instituições que estão na vanguarda da medicina de precisão, como, por exemplo, Fleury Genômica, a Gen1, que é do Grupo DASA, o Hospital do Amor, que é o Hospital de Câncer de Barretos, o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, a Clínica Personal, a Progenética, que faz parte do Grupo Bardini, com a Thermo Fisher patrocinando, se reuniram, então, para criar esse estudo científico, para criar uma base de comparação entre esses testes. Eu sei que isso parece um pouco técnico, mas a ideia é mais ou menos o seguinte, se você quiser fazer um estudo clínico abrangente utilizando diversos pacientes, né, diversas amostras no território brasileiro, e você precisar fazer esses testes, ou seja, fazer essas sequências em vários laboratórios diferentes, você vai precisar comparar esses resultados. E esse estudo clínico faz com que você tenha uma base científica para poder fazer essa comparação com segurança. Então, é um avanço muito importante, mostra a maturidade que a gente tem aqui no Brasil a respeito da Oncologia de Precisão, e a gente está muito satisfeito com isso, a gente está acompanhando aí os próximos casos do Projeto Tarsila, e fiquem ligados, a gente vai ter novidades nos próximos meses. Se vocês quiserem saber mais, vocês podem acessar o site, ele vai estar aqui, projetotarsila.com.br, projetotarsila.com.br. Boa, maravilha, estamos bem orgulhosos dessa iniciativa aí. Para finalizar aqui, Rodrigo, você falou de avanço tecnológico, e o Projeto Tarsila começa a tangibilizar o impacto disso na população, mas qual é a tua visão de futuro, olhando para como a medicina de precisão vai estar, muito em breve, impactando a vida das pessoas como um todo? É, essa é uma excelente pergunta, eu acho que talvez seja a pergunta que eu mais gosto nesse cenário. A visão que eu tenho a respeito da medicina de precisão é que o que a gente chama de medicina de precisão vai se tornar medicina. No futuro a gente não vai mais falar sobre medicina de precisão, a gente vai falar sobre medicina. E o objetivo do médico é tratar aquele paciente, porque é tratar o paciente dele. E é isso que a gente vai conseguir fazer. Eu acho que existem aí ferramentas e áreas da ciência que estão engatinhando e que a gente vai enxergar no futuro. Coisas como o entendimento mais abrangente do genoma humano, do epigenoma humano, a microbiota que a gente tem, os microrganismos estão envolvidos com o nosso corpo, fazem uma diferença tremenda na nossa saúde, toda essa parte de engenharia genética, CRISPR, Cas9, para a gente poder consertar defeitos genéticos. Então a gente está só começando e eu acho que parte muito importante da missão da Thermo Fisher é garantir que a gente tenha, ao mesmo tempo, o entendimento da ciência para poder avançar com tecnologias que enderecem essas necessidades e também que a gente consiga, do ponto de vista operacional, manter os nossos clientes sempre com acesso a essas tecnologias de ponta, de forma que eles consigam fazer o objetivo deles, que é criar um mundo mais saudável, limpo e seguro para todos nós. Perfeito. E materializando um pouco da missão, acho que o papel também é democratizar a ciência e esses avanços como um todo. Rodrigo, obrigado. Foi fantástico falar por aqui com você. Pessoal, obrigado. Deixem os comentários aí. Se quiserem saber mais sobre essas várias tecnologias que ele mencionou, interajam com a gente aqui e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.